E existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vinda era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina E existimos a que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco turva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria vinda era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina em Teresina Ei, você me deixa todo sonso Quase como um louco de encantamento Eu desanoiteço no teu todo de mulher No verde dos teus olhos de menina Teu olhar de querubina faz o sol me esquentar E quando é noite a lua rina Teresina e desatina até o sol raiar E de manhã eu olho pra Timor E sinto um gosto bom de Parnaíba desaguar Então eu choro transbordantemente De alegre enchente do meu coração São dois rios nessas águas claras Nesse Parnaíba que não voltam mais Apenas olho a minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olho minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai, troca quem troca, destroca Minha Teresina Eu não troco jamais Ai, troca quem troca, destroca Minha Teresina Eu não troco jamais De todo o coração, Dandinha Lindo! Teresina merece isso Teresina é linda, tem um carinho nome Obrigado a você e aos seus parceiros